Kud gang 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 Cu de ganho, olha aí, ô, olha aí O clima é gostosinho com o cheiro de cu Hoje tu tá ligado que já sabe quem é Só de sacanagem só pode ser tu Pelo roubo, pelo perro, esse cu já lembra o pé Essa é pra você quem não tem prega no cu Fica se largando em lugar qualquer Não quis se pular pra segurar esse cu Eu quero saber se cu é quem é Pago 10 contas e um combo também Pra saber de quem esse cu é Cu de ganho, cu de ganho, cu de ganho Cu de ganho, cu de ganho, cu de ganho Cu de ganho E aí